Música Por meio das músicas gravadas pelos nossos artistas do programa Show da Terra, homenageamos a nossa linda capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Parabéns pelos seus cento e vinte anos. Música Na avenida Fonso Pena, eu saí pra caminhar, tranquilo sobre as calçadas, eu me pus a meditar, olhando nos arvoreiros, da impressão de acenar. É o vento que está soprando, as folhas pra balançar. A noite vendo a cidade, com as luzes multicores, é a capital morena, com a beleza das flores. Aqui eu me criei, longe daqui não posso ficar, sou igual folhas no vento, distante deste lugar. Cidade morena, linda capital, eu te amo tanto, portal do Pantanal. Música 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 Música